Música Somente quatro mulheres são habilitadas como instrutoras de tiro no Paraná. A primeiro-tenente Miller é uma delas e ministra aulas dentro e fora dos quartéis. A nova profissão surgiu quando passou no processo seletivo para o Exército Brasileiro como militar temporária de contabilidade. A calculadora e os números dividem espaço com a rotina de treinos de corrida e tiro, obrigatórios para o serviço na caserna. Meu primeiro contato com arma de fogo foi dentro do Exército. Foi no estágio preparatório de oficiais, realmente. Nunca tinha tirado, nunca tinha manuseado armamento, nem airsoft, só de brinquedo mesmo. O preparo constante da militar tem um aliado, o filho Pedrinho. Com a ajuda do pequeno, ela já conquistou o pódio de corrida e tiro individual e em equipe. Ah, essa aqui é a minha mamãe. Sim. Sim. Quinta Divisão de Exército, Divisão Marechal José Bernardino Bormann. Sim.